Bem longe da nossa casa, há centenas de anos-luz no espaço, há uma imensa nuvem de gases que abriga várias estrelas super-gigantes e também diversas estrelas recém-nascidas. O espaço dentro dessa nuvem é contaminado por radiação letal para o ser humano e até mesmo para a vida que conhecemos. Mas altas quantidades de gases hidrogênio e hélio estão sendo iluminados por diversas estrelas bebês e refletindo seu brilho em tons de rosa e vermelho. Esta é a magnífica nebulosa de Órion e é aqui onde as estrelas nascem, um berçário estelar. E o melhor de tudo, você ainda pode vê-la da Terra com a ajuda de telescópios caseiros. Ela enfeita a incrível constelação de Órion. Mas o que mais está escondido dentro da nebulosa mais próxima da Terra? Eu sou o Gabriel Souza e você é muito bem-vindo por aqui. E se você gostar deste vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo sobre o Universo. Em nossa galáxia, existem muitos berçários estelares que se estendem por milhares de anos-luz de comprimento. Esses berçários são chamados de nebulosas. E no geral, são feitas principalmente de hidrogênio, hélio e poeira espacial. Esses são os lares perfeitos para as estrelas se desenvolverem. Imagine um jardim com um solo fértil onde crescem plantas. Nessa analogia, o jardim representa a nebulosa. O solo fértil representa o gás e a poeira dentro da nebulosa. E as plantas representam as estrelas. No entanto, a maioria das nebulosas são pouco visíveis contra a escuridão do espaço. Mas algumas podem ser vistas da Terra mesmo a olho nu. Este é o caso da nebulosa de Órion, localizada a 1500 anos-luz da Terra e sendo o berçário estelar mais próximo de nós. Existem atualmente 3 mil estrelas descobertas na nebulosa de Órion, bem como vastas nuvens de gases e um grande número de protoestrelas. Toda esta incrível diversidade de objetos espaciais está concentrada em uma área de 25 anos-luz de diâmetro. Cada um desses objetos interagindo uns com os outros. E a massa total de tudo que existe por aqui é de 10 mil massas solares. Esta nebulosa tem sido objeto de interesse para os amantes da astronomia durante séculos. E não é de se surpreender que essa nebulosa seja um dos objetos espaciais mais bem estudados. Foi o telescópio espacial Hubble que capturou as primeiras imagens da nebulosa em 1993 e transmitiu de volta à Terra. E as imagens nos revelaram grandes áreas de tonalidade avermelhada, azul e até roxo. O estranho mesmo eram as áreas de cores verdeadas, que na época de descoberta, não tínhamos ideia de qual elemento químico emitiu essa luz verde. Mas bem mais tarde, com o avanço da tecnologia, descobriu-se que essa luz verde era na verdade oxigênio. A nebulosa de Órion também faz parte de um sistema ainda mais complexo e maior. Se chama Complexo de Nuvens Moleculares de Órion. Estas nuvens contêm uma mistura de hidrogênio frio e grãos de poeira e são uma grande região de formação de novas estrelas. Não só isso, algumas estrelas mais velhas também fazem parte do complexo. Mais notavelmente, o Cinturão de Órion. As famosas Três Marias. O Complexo de Órion inclui também um grande grupo de nebulosas brilhantes e nuvens escuras na constelação de Órion. Todas essas nebulosas são sustentadas e moldadas pelo vento estelar de várias estrelas gigantes. Mas chegou a hora de explorar a nebulosa de Órion bem de perto, em seu interior. Como você pode ver, há uma concentração ainda maior e mais espessa de gases e poeira dentro dela. No centro da nebulosa, a temperatura chega a quase 10 mil graus Celsius, mais quente do que a superfície do Sol. E os movimentos dos gases no interior atingem velocidades que ultrapassam 180 mil quilômetros por hora. Só que a região mais notável delas é o Trapézio, também conhecido como Teta-1-Oriones. Esse é um aglomerado estelar aberto composto por oito estrelas relativamente jovens. E elas estão a um ano-luz e meio de distância umas das outras, e são responsáveis por grande parte da iluminação da nebulosa ao redor. As mais brilhantes desse aglomerado são classificadas pelas letras do alfabeto A, B, C e D. Cada uma dessas estrelas azuis tem uma massa de 15 a 40 massas solares, o que significa que são estrelas bastante jovens e quentes. Teta-1-Oriones-C é a mais massiva e brilhante do aglomerado, e de toda a nebulosa. Ela é uma estrela azul esbranquiçada, e contém 40 vezes a massa do Sol, e tem uma temperatura de superfície de 45 mil graus Celsius. E sua luminosidade é 250 mil vezes maior do que a do Sol. Devido ao seu tamanho e massa, Teta-1-Oriones-C produz enormes quantidades de radiação ultravioleta, O que faz com que as nuvens de gases próximas sejam totalmente iluminadas, dando um aspecto de fluorescência. É muito improvável, digamos impossível, que um planeta consiga se formar ao redor dessa estrela, ou de qualquer outra próxima a ela. Isso porque ela produz ventos estelares tão fortes, que chegam a velocidades de até 9 milhões de quilômetros por hora. Estes ventos tremendos sopram as partículas de poeira formadoras de planetas para longe das estrelas ao redor, tornando impossível a formação de planetas. Mas não foi apenas estrelas brilhantes que chamaram a atenção dos astrônomos. Graças às câmeras infravermelhas do telescópio espacial James Webb, conseguimos encontrar estruturas fascinantes escondidas nas profundezas da nebulosa de Órion. Essas estruturas são chamadas de discos protoplanetários, ou na abreviação, PROPLID, e são grandes discos de poeira e gases ao redor de estrelas jovens que ainda estão em formação. Todos esses gases e poeira servem como uma espécie de alimento para a estrela crescer ainda mais. O que sobrar se junta para formar novos planetas. Ou seja, esses discos são simplesmente um novo sistema solar nascendo. O mais conhecido deles é chamado de Órion 294-606, uma estrela jovem com aproximadamente 1 milhão de anos, cercada por um extenso disco de detritos com cerca de 300 unidades astronômicas de diâmetro. Ou melhor, 45 bilhões de quilômetros de diâmetro. É claro que toda essa matéria vai desaparecer conforme a estrela se desenvolver e ficar mais velha. Em milhares de anos, essa estrela bebê se tornará uma estrela da sequência principal. Ou seja, ela começará a fundir o hidrogênio no núcleo para formar o hélio. E possivelmente será acompanhada por uma família inteira de novos planetas no futuro. E esse disco protoplanetário fica bem longe da Theta-1-Orione-C, o que facilita a formação dos planetas. A visão de algum mundo por aqui seria fantástica. Imagine um céu totalmente iluminado por outras estrelas próximas e gases da nebulosa que cobririam todo o horizonte. Essas estruturas são muito raras de se encontrar, mas quase 180 discos protoplanetários foram encontrados no coração da nebulosa de Órion, o que a torna a única região com grandes amostras conhecida. Não é à toa o belo apelido de berçário de estrelas. Quando a nebulosa de Órion é vista da Terra, temos a sensação de ser um ambiente calmo e possivelmente seria incrível de se viver. Incrível até pode ser, mas está longe de ser um ambiente calmo. Radiação, ventos estelares poderosos, temperaturas extremas e a formação de novas estrelas tornam essa nebulosa um dos lugares mais agitados e perigosos da galáxia. Mas não importa o quanto saibamos sobre a natureza física desta região complexa, a nebulosa de Órion nunca deixa de encantar quando vista pela primeira vez ou depois de muitos anos. Um berçário estelar que, depois de ser observado por centenas de anos, ainda tem muito a revelar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho